Já existe no sul esse conceito que o nordeste é ruim, seco e ingrato Se existe a separação de fato é preciso torná-la de direito Quando um dia qualquer isso for feito todos os dois vão vibrar abertamente Se o sul vai ficar indiferente ficará o nordeste agradecido Imagina o Brasil ser dividido e o nordeste ficar independente Separá-los porém sem haver luta e deixar o nordeste com seus vícios Mas sem ele pagar com sacrifícios grandes obras reais que não desfruta Não precisa ver sangue na disputa bastaria separação somente Que se fosse medir o mais valente eu já sei qual dos dois era vencido Imagine o Brasil ser dividido e o nordeste ficar independente Se o nordeste tivesse outras fronteiras talvez fosse tratado com capricho Sem servir de depósito para o lixo das usinas atômicas brasileiras A enchente das músicas estrangeiras talvez fosse pra outro continente Se vivesse uma vida diferente da que a gente até hoje tem vivido Imagina o Brasil ser dividido e o nordeste ficar independente Talvez que muita gente até proteste minha ideia chamando de imbecil Um país com o nome de Brasil e o outro chamado de Nordeste O Brasil não padeceria a peste da seca que vem constantemente O nordeste sem esse seu parente ia ser bem melhor compreendido Imagine o Brasil ser dividido e o nordeste ficar independente Paraíba era o centro artesanal, Piauí, o setor da criação Em Sergipe cultura é tradição, Maranhão a reserva florestal Na Bahia o distrito industrial, a lagoas agrícola e florescente Rio Grande o poder militarmente, Ceará pra turismo era escolhido Imagina o Brasil ser dividido e o nordeste ficar independente A partir de eu sendo homologada o nordeste guiando em seus destinos Mais de cinco milhões de nordestinos voltaram para a terra idolatrada Trocaram a garoa e a geada pela roça inchada e o sol quente Ninguém vai explorar mais nossa gente como tem até hoje acontecido Imagine o Brasil ser dividido e o nordeste ficar independente O Brasil ia ter de exportar do nordeste cacau, coque, caju, canaúba, minério, babassu, abacaxi e o sal de cozinhar A lagosta, o agave do lugar, a cebola, o petróleo, a água ardente Que o nordeste é alto o suficiente, o seu lucro seria garantido Imagina o Brasil ser dividido e o nordeste ficar independente As rádio iam ser nordestisadas, tocariam forró, chote, baião As tvs só fariam transmissão de cantoria, ciranda e vaquejadas As crianças seriam batizadas só com nomes bem simples como a gente Não se usava mais nome diferente que não pode botar nem apelido Imagine o Brasil ser dividido e o nordeste ficar independente Dividindo a partir de Salvador, o nordeste seria outro país Vigoroso, normal, rico e feliz, sem dever a ninguém no exterior Langadeiro seria um senador, um caboclo da roça era o suplente Cantador de viola ou presidente, um vaqueiro era o líder do partido Imagina o Brasil ser dividido e o nordeste ficar independente Em Recife, o distrito federal, o idioma ia ser nordestinense A bandeira de renda cearense, a asa branca era o hino nacional O folheto, o símbolo oficial, a moeda do chão de antigamente Conselheiro sírio, o inconfidente, o lampião, o herói inesquecido Imagine o Brasil ser dividido e o nordeste ficar independente